O mundo precisa de casamentos felizes. Nós precisamos de lares em todas as cidades brasileiras, onde jovens perdidos, crianças que não têm pais, podem abrir a porta e ver a imagem de Deus e falar, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Casamos para a gente ser a imagem de Deus no mundo. Então, nosso papel na criação de Deus é o papel mais importante que existe. Criar um ambiente onde o amor de Deus se torna uma coisa contínua e acessível. De uma certa forma, é ser Deus presente. O ser humano tem esse papel no mundo. Quando a Bíblia fala de glorificar a Deus, significa fazer Ele visível e acessível. E quando o amamos como casal, quando criamos um lar onde o amor é contínuo, Deus aparece. O primeiro ministério na igreja não é assistir culto. O primeiro ministério na igreja está nos nossos lares. A igreja não pode ser forte sem ter lares onde o amor é abundante. Então, toda igreja tem que trabalhar com casais para que cada casal se torne a imagem de Deus. Então, às vezes, a igreja erra porque ela cria um ambiente de espiritualidade de só atividades na igreja. Mas, na realidade, a espiritualidade é 24 horas por dia, 7 dias por semana e momento, momento. Então, casamos para a gente ser a imagem de Deus no mundo. Aí vem o primeiro desafio. Como decidimos? E, na última aula, a gente falou de criar um círculo de intimidade. Nesse círculo, não entra ninguém senão o homem e a mulher, marido e mulher e Deus. E, nesse lugar, você vai tomar decisões a dois sobre como nós vamos amar. Na realidade, seu casamento tem um assunto. Amar. Como é que nós vamos amar? E cada casal é diferente. Cada casal tem sua maneira de ser. Não é bom, não é uma coisa sábia você comparar seu casamento com outros casamentos. Porque são pessoas diferentes. É sua maneira de amar. nossa maneira de ser. Eu não recomendo que ninguém faça o que eu e Pâmela faz. Recomendo que você ama quem você precisa amar. Mas a maneira que você ama vai ser sua maneira. Nós temos aqui homens quietos. E tem homens aqui bem assim extrovertidos. Nós temos aqui mulheres quietas. E tem outras mulheres bem mais extrovertidas. Não tem nada de errado com a sua personalidade. Você vai ter que manifestar o seu amor usando as personalidades que Deus deu para você. A Pâmela é uma pessoa introvertida. Eu sou uma pessoa extrovertida. Eu sou uma pessoa que adora grandes encontros com muita gente. A Pâmela é uma pessoa que fica profundamente feliz sozinha. Por que Deus coloca duas pessoas assim juntas? Porque entre nós pode surgir uma manifestação do amor que combina conosco. No início eu tentei modificá-la. Eu queria que ela fosse mais como eu. Agora, hoje eu entendo que ela tem me ajudado a apreciar silêncio. Ela tem me ajudado a apreciar um momento de quietude. e eu tenho levado ela a viver uma vida bem mais pública e abençoar mais gente do lado público. Então, quando eu parei de tentar modificá-la e nós criamos nosso cerco de intimidade, a gente realmente começou a ver mais progresso no nosso casamento. E não é fácil, porque todo dia é um desafio. Quando chegamos no Brasil, sete anos atrás, a gente tinha a intenção de comprar uma casa. A gente olhou aqui em Campos, a gente olhou em Saunders Campos, mas nunca conseguimos tomar uma decisão a dois sobre comprar uma casa. Então, até hoje, estamos alugando. Agora, eu como representante público, a ideia de alugar, de uma certa forma para mim, é jogar dinheiro fora. mas sendo que a gente não conseguiu decidir uma, tomar uma decisão a dois, eu não estou frustrado. Porque é mais importante a gente tomar decisões a dois do que simplesmente tomar decisões. Então, a gente tem que valorizar valorizar essa questão de tomar decisões a dois. E a gente falou que cada decisão que você toma a dois é como batida de um coração saudável. Agora, nós queremos, nessa terceira metáfora, nós queremos falar sobre, usando uma outra ilustração que combina com o círculo da intimidade, é como conceber um futuro ou concebendo o futuro. E nós vamos usar como exemplo o nosso DNA. Realmente, nós estamos casados para viver um futuro onde Deus se revela e o amor é abundante. Então, eu quero esse futuro com a Pâmela. Então, para a gente ter esse futuro, nós temos que conceber esse futuro. E, mais uma vez, nossa biologia, nossa maneira de criar futuro tendo filhos, revela o caminho. Nós temos quatro filhos, o DNA de cada um desses filhos é nosso. Então, de um lado, eu posso dizer Kenny é meu filho, mas também eu posso dizer Kenny é nosso filho. Kevin é meu filho. O Kevin é nosso filho. Então, é nossa vida, nosso futuro, mas o Kevin não existe sem a Pâmela e o Kenny não existe sem a Pâmela e sem o Carlos, porque eles são nosso DNA. Então, o DNA da mulher e o DNA do homem é o que Deus usa para conceber nosso futuro. Então, olhando cada um de vocês, eu entendo que cada um de vocês tem seu passado, seus pensamentos, seus sonhos. isso é seu DNA. Então, a gente vai falar sobre essa parte, como conceber um futuro que é nosso. Primeira coisa, nós temos que ver uma coisa que aconteceu em Gênesis capítulo 3. Aprendemos em Gênesis capítulo 1 por que casamos. Aprendemos em Gênesis capítulo 2 como decidimos. Agora, em Gênesis capítulo 3, a gente vai ver o perigo de conceber um futuro que não é o futuro que Deus quer. Em Gênesis capítulo 3, você se lembra da história de Adão e Eva. Se lembra que eles estavam com seu círculo de intimidade funcionando. Adão disse, ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Estavam vivendo na união, tomando decisões a dois e amando. Satanás veio e Satanás ele quer penetrar nesse círculo e criar nesse círculo uma doença. E essa doença é a insatisfação. É um pensamento que diz Deus não é suficiente. Você lembra que ele veio para Eva? Por que ele veio para Eva primeiro? Porque a tentação sempre começa na vida interior primeiro. A tentação sempre começa nos pensamentos, nas emoções. Eventualmente, a tentação será uma coisa pública. Mas ele vem para Eva porque ela vai pensar no assunto de uma forma interior. e ele vem para Eva e ele fala para ela que ela poderia ter uma vida melhor se ela mudasse de fontes. Se ela parasse de comer da árvore da vida e ela começasse a comer da árvore do bem e do mal. Agora, a árvore do bem e do mal na Bíblia representa uma tentativa humana de gerenciar sua própria vida. Nossos seres humanos, nós temos uma tendência desde Adão e Eva comeram da árvore do bem e do mal de achar que a maior felicidade vem para aqueles que conseguem tomar decisões boas. Quer dizer, eu decido entre certo e errado. eu vou gerenciar a minha vida. Mas Jesus disse, se você achar a sua vida neste mundo, você vai perder sua vida. Ele está dizendo o que? Se você consegue gerenciar sua própria vida, se você consegue tomar as decisões e tudo dar certo na sua mente, no fim, você vai descobrir que você perdeu sua vida. Porque você está usando você como fonte. E a maioria das pessoas no mundo, a fonte delas é a mente dela. O que eu penso, o que eu quero. Então, você junta um homem e uma mulher que tem essa ideia, nós vamos decidir, nós vamos decidir, nós vamos decidir, ou eu vou decidir por ela, eu vou decidir por ele, ou eu vou negociar com ele, às vezes ele decide, outra vez eu decido. esse tipo de sistema não funciona. O que nós precisamos é tomar decisões a dois, ou precisamos conceber nosso futuro. Então, você vai ter que proteger esse círculo da intimidade. Você vai ter que proteger esse círculo, porque as tentações de Satanás vêm todo dia. e ele vai tentar injetar em você uma ideia que Deus não é suficiente para você ter um casamento feliz. Olha, eu quero dizer bem claro para os irmãos, Deus é a chave de um casamento feliz. Você não precisa, fora de você, nenhuma outra coisa para ter felicidade, um casamento, senão Deus, marido e mulher, na intimidade, na presença de Deus. Porque Deus quer aparecer. Fala isso comigo, Deus quer aparecer. Mais uma vez, Deus quer aparecer. Você não tem que fazer essa coisa nascer do nada. Um casamento é a vontade de Deus. Ele quer aparecer, ele quer aparecer entre vocês, ele quer aparecer entre vocês, ele quer aparecer entre vocês. Você pode ter o que? Quem aqui tem sete meses de casado? Sete meses, você pode ter menos de um mês, ou você pode ter 39 anos. Deus quer aparecer no casamento de 39 anos, ele quer aparecer no casamento de um mês, ele quer aparecer no casamento de sete meses, ele quer que o amor no mundo seja visível e acessível. Amém? Deus quer aparecer. Você não tem que criar isso. Isso já existe. Ele quer aparecer. É como trabalhar com flores. Se você tem na sua mão semente de uma flor e você planta aquela flor, aquela semente, você planta na expectativa de que? Que dentro daquela semente já tem tudo para aquela flor aparecer. Por quê? Porque Deus criou aquilo. Seu papel não é criar seu casamento feliz. Na realidade, seu papel é simplesmente cooperar. literalmente, você pode falar, Deus, o senhor quer aparecer no nosso casamento e a resposta é o quê? Sim? Então, senhor, nos ensina a cooperar. Ele vai te dar o DNA, ele já deu o DNA, ele vai usar seu passado, ele usa o passado meu, família que não foi uma família com casamento feliz, ele usa o meu DNA, a morte do meu pai, e ele faz tudo aquilo cooperar para o bem. Agora, eu não queria, eu prefiro, se você pergunta, Carlos, você prefere ter um pai na sua infância inteira? É claro que sim. A morte de alguém não é alegria para ninguém. Agora, ele usa o meu DNA para a gente amar, eu e Pamela. de uma forma única, nossa maneira. Então, permitimos a entrada de Satanás no nosso casamento se a gente sente insatisfação com Deus no círculo da intimidade. A coisa mais importante para eu viver meu casamento é ser feliz em Deus. A melhor dádiva que eu posso dar para Pamela é Carlos feliz em Deus. Mais do que dinheiro, mais do que qualquer coisa, Carlos feliz em Deus é a melhor coisa que eu dou para Pamela todo dia. E é também a mesma coisa para você no seu casamento. Agora, se você descobrir que seu círculo de intimidade foi invadido pela insatisfação, pelo medo, pela preocupação, e você está no momento onde você não está em união com sua esposa, com seu marido, a única coisa que você pode fazer é arrepender-se. Quando a gente peca, é muito comum a gente focar no ato, por exemplo, se eu mentir, eu fico focado na mentira, se eu cobiçar, eu fico focado na cobiça, o ato de cobiçar, mas onde Deus está olhando é mais fundo. Se eu pecar, é porque eu perdi minha satisfação em Deus, eu parei de beber na fonte. O pecado qualquer é só uma manifestação de insatisfação em Deus. Então, se eu pecar contra Pamela, se eu mentir, ou se eu cobiçar, ou se eu ficar cheio de orgulho, ou se eu maltratá-la, a raiz disso é que não é o comportamento da Pamela. Se eu pecar, eu pequei porque a satisfação em mim baixou. e a única maneira de consertar isso é voltar para Deus e confessar e depois confessar, eu teria que confessar para Pamela, eu pequei contra você porque minha satisfação em Deus caiu. Se eu falar, eu pequei porque você fez isso, eu pequei porque você fez aquilo, eu estou fugindo do assunto. Eu não estou dizendo que o comportamento da Pamela não pode me influenciar, pode. Não estou dizendo que o meu comportamento não pode influenciar a Pamela, pode, mas eu sou responsável pessoalmente para manter minha satisfação em Deus alta, para que se a Pamela não me tratar bem, isso não me leva para baixo, eu posso ainda superar aquilo e continuar glorificando a Deus. e depois eu tenho que voltar a receber bem. Receber e fé é a mesma coisa. A fé não é uma coisa que você gera. Todo ser humano tem fé, todo ser humano tem a capacidade de receber de alguma fonte. Receber da fonte correta que é Deus faz eu poder viver uma vida de amor. É um ecossistema de fé, esperança e amor. A gente vai falar mais sobre isso em uma das outras metáforas. Agora vamos em frente aqui. O DNA é a soma das minhas experiências, pensamentos e sentimentos. O meu DNA é tudo que me influenciou até agora. por exemplo, eu estou usando biologicamente hoje o DNA de Charles Leon McCord e Marion Louise Dobie. Biologicamente esse DNA que você vê aqui hoje eu recebi. Agora, se eu ninguém pediu minha permissão, ninguém me pediu a minha sugestão, porque se tivesse pedido para mim, eu queria ter cabelo até hoje. Entendeu? Eu queria ter olhos que não tem problema que tem que usar óculos. Tem muita coisa no meu DNA que eu recebi. Agora, muita coisa acontece na nossa vida que a gente não escolheu. mas faz parte do nosso DNA, lá onde a gente nasceu, a família que a gente teve, a gente recebe essas experiências. Agora, Deus usa essas experiências e ninguém tem DNA perfeito. Todos temos genes recessivos. Eu estava dando esse curso para uma igreja chinesa de Mogi das Cruzes alguns anos atrás e lá naquele curso tinha uma mulher que era doutora na área de genética e quando eu terminei essa parte do curso eu pensei que ela ia me corrigir porque eu usei essa questão do DNA ela disse não Carlos você não entende muito de DNA e a verdade é que eu não entendo muito de DNA mas ele falou você acertou Deus coloca junto duas pessoas em termos biológicos que não são da mesma família até tem leis contra casar com parente de primeiro grau assim que fala primeiro grau porque famílias tem os mesmos genes fracos recessivos então se irmão casa com irmã ou parente de primeiro grau casa as fraquezas do DNA vão piorando e vão piorando e a criança fica cada vez mais fraca Deus traz pessoas diferentes e a atração entre essas duas pessoas é porque raramente a outra pessoa tem genes recessivos que você tem então o que acontece na hora da concepção genes mais fortes normalmente dominam na hora da concepção genes mais fracos aí você gera filhos mais fortes eu acho que a mesma coisa acontece talvez seja uma das razões porque Deus coloca pessoas opostas juntos por exemplo a força da a força da pâmela e essa tendência dela de estar forte sozinha a pâmela não precisa de muito apoio de gente a pâmela é pâmela ela vai continuar agora eu tenho uma tendência de precisar de muita afirmação eu tenho uma tendência de precisar de muita gente gostando de mim a pâmela não então então quando tomamos decisões a pâmela nunca liga para o que é que as pessoas vão pensar e eu sempre estou preocupado com o que elas vão pensar entendeu então quando tomamos decisões a dois e conseguimos concebemos futuro junto a pâmela ela a força dela cancela até um certo ponto a minha fraqueza agora a pâmela é mais tímida quando se trata de arriscar ela é perfeccionista e pessoa perfeccionista ela não gosta de arriscar ela gosta de sistemas ela vivendo comigo ela tem que arriscar mas ela não ela me ajuda não arriscar tanto entendeu e concebemos um plano que é mais pé no chão o que ela já nos salvou de muitos problemas só Deus sabe como ela que tem ajudado nisso tá bem o que nós não queremos é um futuro clonado o sistema original do casamento Carlos e Pâmela teria gerado clones do Carlos e pouca influência da Pâmela nós não queremos um futuro clonado nós queremos um futuro que sai de nós dois voltando para aquela ideia da decisão de ir para Salvador ou ficar em São José se fosse somente minha decisão eu que preciso de afirmação provavelmente teria aceito a promoção e eu elogio do meu chefe na hora eu vou te dar um exemplo disso na prática em 1987 eu e Pâmela voltamos para os Estados Unidos para eu me tornar pastor principal líder da primeira igreja batista e West Hollywood essa igreja era a igreja da minha infância era a igreja onde eu aceitei a Jesus era a igreja do meu coração quando a gente veio para o Brasil em 1979 no avião decolando do aeroporto em Miami eu falei para Pâmela eu estou feliz que estamos indo para o Brasil para ser missionários no Brasil mas eu sempre pensei que eu seria pastor da primeira igreja batista de West Hollywood imagine o último pensamento da gente na hora que estamos decolando e eu pensando naquela igreja e ela gravou aquilo oito anos mais tarde eu aceitei nós aceitamos o convite de voltar para eu ser pastor daquela igreja agora tirar a Pâmela do Brasil era como arrancar dente mas ela concordou porque tomamos a decisão ela não gostou no DNA dela é mais Brasil mas ela aceitou e apoiou a decisão chegando lá a gente tinha que achar uma casa e a Pâmela falou para mim Carlos nós temos quatro filhos eu acho que a gente precisa de quatro dormitórios na casa e ela falou Carlos eu prefiro uma casa nova não uma casa velha e ela falou Carlos a única casa que eu não quero é a casa que o pastor que está saindo daqui agora está vendendo porque antigamente era a casa pastoral da igreja morou lá primeiro pastor da igreja morou lá segundo pastor da igreja pastor que estava eu ia ser sucessor dele então de repente a Pâmela diz para mim Carlos eu não quero a casa pastoral eu falei fique tranquilo não vou comprar aquela casa ele já tem uma oferta outra pessoa vai comprar aquela casa a razão porque ela não queria aquela casa é porque para a mulher eu acho que para a maioria das mulheres ela não quer viver as memórias de uma outra família e aquela casa era mais como museu então era a casa histórica do primeiro pastor da segunda e ela disse nós queremos nossa história então tudo bem fica tranquilo não vou comprar aquela casa e não achamos casa em lugar nenhum para comprar de repente os diáconos diáconos da igreja 12 homens 12 homens nenhuma mulher só perspectiva masculino me chama e diz nós temos um plano Carlos aquele homem que ia comprar a casa do Dr. Ackerman o pastor que estava aposentando não vai comprar mais então aquela casa pastoral você pode comprar e para ajudar você Carlos nós vamos te dar 15 mil dólares da entrada e se você ficar como nosso pastor 5 anos você não tem que pagar esse dinheiro de volta agora entre os homens aqui quem acha que é um bom negócio todo homem bom negócio 15 mil dólares os diáconos estão totalmente a favor então o que que eu fiz imagine o que eu fiz eu fui para casa eu falei Pamela tem que ser a vontade de Deus olha o que aconteceu aí eu insisti insisti porque olha negar diácono não é bom para pastor de igreja batista e 12 deles unidos e eu com pressa de achar uma casa e eu gostei muito da casa aquela casa para mim era um lugar muito legal linda casa aí consegui convencer a Pamela mas não era uma decisão tomada a dois gente isso foi em 1987 isso foi depois do curso hoje o curso já existiu essas ideias já existiram mas a pressão do momento e a pressa minha eu tomei aquela decisão a Pamela concordou ela nunca reclamou mas ela nunca gostou da casa então passamos logo depois eu descobri que eu tinha errado eu tentei vender a casa não conseguimos vender ficamos na casa 18 anos eu acho que Deus me deixou lá para dizer não faça isso de novo por isso nós não compramos ainda a casa aqui no Brasil porque eu não vou comprar até Deus fazer um milagre de concepção entre eu e ela na área de comprar a casa então o que acontece quando você toma uma decisão sozinho e a coisa fica difícil é como pedir para alguém cuidar do filho que não é dela entendeu quer dizer você está pedindo para ela cuidar de uma coisa que não nasceu dela mas quando você toma decisões a dois e você concebe um futuro se a coisa ficar difícil é nosso é nosso por exemplo se você conceber um filho e o filho está doente e é seu filho o que é que você faz como casal de tudo para curar aquele filho você não culpa você cuida quando você toma decisões assim clonadas é mais difícil outra pessoa assumir junto com você deixa eu contar uma outra história que deu certo eu não quero que você pense que eu nunca faço certo tá bom quando a gente estava morando aqui no Brasil chegamos em 79 a gente tinha três filhos o Kenny o Kevin e a Raquel aí passou sete anos sem a gente ter outro filho mas sempre sempre sonhamos eu e Pâmela em ter quatro filhos e a Pâmela sempre sonhou em ter uma filha ou filho mas acho que é mais filha nascendo aqui no Brasil porque ela não nasceu aqui ela chegou com dois anos de idade acho que ela sempre lamentou esse fato então a gente estava aqui no Brasil quase três anos e naquela época ser missionário e sair do seu país era sair mesmo não tinha internet não tinha Skype não tinha televisão americana não tinha nada que a gente tem hoje em dia e então passamos três anos sem eu voltar para ver família sem ver o meu país sem estar no meu país e eu estava com muita saudade era mais ou menos março abril por aí que a Pâmela me procurou e disse Carlos você tem uma notícia muito boa eu estou grávida nós vamos ter nosso quarto filho eu fiquei muito contente porque oramos a gente queria ter mais um filho e ela nós celebramos contamos para os nossos filhos eles também ficaram muito felizes aí eu fiz um cálculo maio abril acho que março abril maio por aí junho julho porque a gente tinha uma viagem marcada para voltar para os Estados Unidos em outubro e a gente ia ficar uns quatro meses nos Estados Unidos para agradecer as igrejas e viajar e ver a nossa família fizemos o cálculo e justamente outubro era o sétimo mês da gravidez e não poderia viajar ela grávida no sétimo mês naquela época não sei se é permitido hoje em dia mas não é recomendado mas naquela época era proibido então o velho Carlos teria feito o que com essa informação tem que cancelar a viagem não dá não vai dar certo como é que a gente vai fazer eu teria entrado em meu Carlos decide mas estava aprendendo a tomar decisões a dois com a Pâmela então nós decidimos deixar nossos filhos com alguém lá em São José e subimos aqui para Campos e ficamos aqui no Hotel Toriba que é um hotel muito bonito aqui e passamos duas noites e três dias com esse alvo nós vamos tomar uma decisão a dois nós vamos conceber uma decisão da mesma forma que concebemos essa filha a gente vai pegar seu DNA Pâmela e o meu DNA DNA de Carlos e vamos tomar uma decisão a dois e subimos aqui e não foi fácil mas no terceiro dia houve a concepção da decisão e foi uma decisão assim diferente decidimos que eu Carlos em outubro iria para os Estados Unidos sozinho e cinco semanas eu Carlos sozinho com a Pâmela grávida no Brasil ia visitar as igrejas pregar nas igrejas agradecer as igrejas e nove dias antes da data marcada para a criança nascer eu voltaria chegaria em cima da hora a criança ia nascer a gente ficaria trinta dias no Brasil trinta dias a gente ia levar a família toda para os Estados Unidos para passar dois meses só para estar com família então a gente dividiu a tarefa pregar nas igrejas Carlos faz terminar a gravidez a Pâmela faz nascer a criança todo mundo junto viajar junto beleza então foi esse o plano nosso plano acho que ninguém mais entendeu esse plano só a gente aí eu viajei no dia primeiro de dezembro deveria nascer a Rebeca no dia nove mas a pequena Rebeca resolveu chegar eu estava em Memphis Tennessee num hotel a Pâmela aqui no Brasil no domingo à noite não foi? domingo à noite que você foi para o hospital? foi na segunda não você foi na foi sexto sábado não não foi foi domingo mesmo então dia primeiro então ela ela entrou no hospital deu à luz sozinho aqui eu lá o pai e mãe dela vieram de Campinas para para ajudá-la mas foi Deus que fez isso a minha mãe liga para mim ela minha mãe estava em Miami ela liga para mim e disse parabéns sua filha nasceu meu Deus eu fiquei tão triste eu chorei eu não tenho costume de chorar em público assim mas chorei aí eu peguei o primeiro voo de volta fui correndo até o hospital de São José entrei no quarto e o que foi que eu encontrei lá uma mulher abatida frustrada triste não mulher sorridente alegre em paz a criança nasceu bem ela estava bem é claro isso ajudou muito mas não tinha problema nenhum entre eu e ela porque a decisão foi nossa gente se não fosse assim até hoje todo dia primeiro de dezembro celebrando o nascimento da Rebeca eu teria que estar pagando caro até hoje esse erro e a Rebeca poderia usar isso como motivo de terapia durante anos que meu pai não me amou não estava nem presente no meu nascimento mas nada disso aconteceu porque quando você concebe uma decisão com seu esposo com seu marido e não dá certo é diferente quando você tomou a decisão a dois você concebeu a decisão e uma coisa que aconteceu foi muito interessante no dia que a a Pamela entrou em trabalho de parto naquele mesmo dia o pai dela e a mãe dela sentiram no coração que deveria sair de Sousas perto de Campinas chegar em São José então quem levou a Pamela para o hospital para dar a luz foi o pai dela depois ele voltou para casa cuidou dos filhos e a mãe dela veio para o hospital menos de dois meses depois o pai dela faleceu e uma das últimas memórias que a Pamela tem do pai é ele levando ela para o hospital para receber a pequena Rebeca então até nesses detalhes Deus Deus cuidou da gente naquele momento então aprendemos que quando você toma decisões assim você concebe decisões assim se não dá certo em termos humanos isso não estraga seu relacionamento até pode até fazer seu relacionamento crescer não queremos um futuro fraco então eu entendo que se a gente esperar para comprar uma casa porque não conseguimos ainda conceber essa decisão eu creio ainda assim que Deus vai fazer uma coisa mais importante no nosso relacionamento queremos um futuro bom e duradouro futuro concebido na presença de Deus futuro feito com o DNA do homem e da mulher cada vez que eu entro aqui no acampamento Ebenezer eu vi eu vejo que Josmar e Marisa conceberam essa decisão entre os dois não tem sido fácil era mudança de carreira mas aqui você veja você pode ver a manifestação do amor na vida deles e a gente vê isso em casais que sabem tomar decisões a dois e conceber o futuro para conceber um futuro bom e duradouro precisamos não sentir vergonha de nós mesmos gente eu não sei quantos de vocês estão carregando uma ideia que tem coisas fundamentalmente erradas com você tem muita gente que vive na sombra da sua infância na sombra dos seus pais na sombra de coisas que aconteceram gente está na hora de você aceitar quem é você na presença de Deus está na hora de você saber que Deus pode fazer com seu passado coisas lindas está na hora de você parar de querer ser outra pessoa a Pâmela é uma pessoa introvertida por natureza durante muitos anos eu tentei modificá-la hoje eu entendo que isso foi um erro da minha parte eu sou uma pessoa extrovertida a Pâmela nunca tentou modificar isso graças a Deus mas eu não eu estou eu estou contente em ser Carlos eu gosto desse Carlos o problema com Carlos é só quando Carlos não está satisfeito em Deus Carlos extrovertido satisfeito em Deus é uma beleza Carlos extrovertido na carne é perigoso entendeu sua personalidade não é um erro sua infância não é um erro muita coisa errada talvez aconteceu com você mas Deus pode restaurar nosso passado amém ele pode fazer cirurgia no nosso DNA eu não posso fazer cirurgia na Pâmela só Deus faz isso eu já tentei não deu certo quase matei o nosso casamento fazendo isso é só Deus que muda uma pessoa de uma forma interior não adianta você tentar desenvolver a aceitação plena do outro tem hora que eu não gosto do fato que Pâmela é uma pessoa perfeccionista na hora que eu mais não gosto é quando ela faz mala porque pessoa perfeccionista quer levar tudo pessoa como eu não leva quase nada mas chegando lá não tendo reclamo o tempo todo entendeu então a maior alegria da Pâmela é quando eu pergunto numa viagem você tem isso ontem eu estava aqui você trouxe isso e ela tem um sorriso assim tenho você tem isso tenho a gente brinca que se tem ataque nuclear Pâmela está pronta então ela tem de tudo focar na glória de Deus em Cristo não fique focado nas deficiências da outra pessoa fique na glória de Deus e diga assim Deus pode se glorificar na nossa fraqueza Deus pode se manifestar nas nossas fraquezas ele pode achar maneira de ser glorificado agora existem dois caminhos que eu vejo no casamento de um lado você do lado esquerdo aqui na imagem você vê a ilusão nós vamos gerenciar a nossa felicidade quando eu faço casamentos às vezes o casal tem essa ilusão eu não sei porque os outros casais tem problemas no casamento nós nunca vamos ter porque nós realmente sabemos o que é amar gente isso é uma ilusão ser casado não é fácil juntar duas vidas uni-las e fazer elas funcionar como uma só pessoa é um desafio muito grande é só pela graça de Deus que funciona é só porque Deus quer aparecer que essa coisa funciona a segunda coisa essas pessoas fazem um esforço enorme para produzir a felicidade eu volto a falar mais uma vez na minha opinião a maioria das vezes que alguém chega a divorciar não é por falta de esforço normalmente as pessoas que chegam no divórcio faz um esforço enorme eu diria assim um casamento funciona como deveria funcionar é muito mais fácil de um casamento que a pessoa está tentando gerenciar eu digo para os irmãos hoje é verdade eu e Pamela não estamos fazendo um grande esforço para ter um casamento feliz nós estamos recebendo bem nosso casamento na realidade não vem do nosso inteligência nosso esforço vem de Deus no fim eu vou falar foi a graça de Deus eu sou que sou pela graça de Deus nosso casamento é o que é pela graça de Deus agora esse caminho vai para frustração e eventualmente separação tem outro caminho vamos achar nossa satisfação em Deus vamos viver com a imagem de Deus nossa intenção é a glória de Deus nós vamos buscar ser um em Deus e nós vamos viver uma realidade em Deus uma satisfação começa começa na satisfação de Deus termina na satisfação de Deus funciona na satisfação de Deus outra coisa para conceber bem aceita a dor como dádiva de Deus a dor faz parte a dor ensina a dor faz parte de qualquer casamento não pensa se tem problema de dor no casamento que automaticamente é alguma coisa errada Deus usa a dor ele poda ele ensina ele modifica a gente agora chegamos nesse compromisso esse momento aqui valorizar a diferença entre o homem e mulher quando eu comecei a valorizar o DNA da Pâmela quando eu comecei a valorizar a maneira que ela é e quando eu comecei a valorizar essa diferença obrigado essa diferença quando eu comecei a valorizar a Pâmela como sendo a pessoa correta para eu amar quem eu preciso amar mudou muito mudou muito porque eu comecei a resistir a parte da personalidade dela que não é como a minha em vez de lutar com ela eu comecei a abraçar a diferença agora tem dias que a diferença entre eu e ela incomoda ela e incomoda eu tem hora que eu como Carlos eu teria feito de uma outra forma mas eu valorizo tanto agora essa ideia de conceber nosso futuro que eu entendo que vale a pena a dor da dificuldade de vez em quando que vem da diferença e ela também leva muito a sério a não impor em cima de mim a maneira dela mas a gente tem que abraçar e conceber nosso futuro então na presença de Deus com o DNA do homem do DNA da mulher nós vamos conceber um futuro para a glória de Deus e a satisfação plena de todos e como eu já contei para os irmãos às vezes até hoje a gente erra até nós estamos decidindo neste momento uma viagem para os Estados Unidos em cinco semanas nós temos que visitar uma família um filho que mora em Califórnia outro que mora em Virgínia outro que mora perto de Miami outro que mora no norte do estado de Flórido a mãe da Pamela está muito doente ela mora em Pensilvânia ela tem uma irmã que ela quer ver em Houston Texas gente é o país inteiro nós estamos concebendo essa viagem porque é muita cama diferente é muito carro de aluguel é muito avião é muita coisa gente é suficiente para fazer a gente não querer nem viajar mas pela glória de Deus nós vamos conceber essa viagem amém Pamela vai acontecer e no fim a gente vai dizer foi difícil mas deu certo porque foi o plano de Deus amém eu espero que você possa viver essa experiência de conceber o seu futuro vamos por aí amém 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 Legenda Adriana Zanotto